O programa Noivos em Foco deste domingo está emocionante. Delfina e Jorge estão realizando o sonho do matrimônio e por isso nossa cobertura não podia faltar. Além de dicas em nossas matérias notícias sobre o mundo dos casamentos. Veja também cerimônia e muito humor com o nosso repórter O Penetra. Não perca! Noivos em Foco, o programa de TV mais fiel aos noivos. Domingo, às 20 horas, aqui na sua TV União.